Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu vou apresentar esse espetacular relógio automático da Citizen, exatamente, relógio automático Citizen, referência do Japão NH8380-15E, referência do Brasil TZ31123T, relógio com mostrador preto, resistente a água 100 metros, vidro de cristal mineral plano, ele tem aí calendário duplo dia do mês e dia da semana, relógio muito bonito, com caixa de aço maciça, catraca unidirecional, o aro dele é giratório, unidirecional, ele tem também os ponteiros e os indexes fosforescentes, muito bacana, mais pra frente eu vou mostrar, a pulseira dele de borracha resistente, tampa posterior dele é rosqueada, veja aí, movimento japonês, o calibre dele é 8200, mecanismo Miyota, fabricado pela Citizen do Japão, relógio espetacular, esse relógio ele tem essas ondinhas aí na pulseira, que é pra justamente quando você fizer algum mergulho, ele poder expandir, sem estourar a pulseira ou esmagar o seu punho, a fivela dele é de aço também, acompanhando o mesmo design aí e o acabamento da caixa, a pulseira extremamente reforçada, grossa, ela não chega a ser muito confortável, ela é um pouco rígida, por conta da resistência que ela tem, a catraca dele unidirecional, você pode ver, a visibilidade desse mostrador é muito boa, estilo diver, mecanismo automático, então isso favorece o relógio, ele não tem a coroa rosqueada, é uma coroa de pressão padrão, e não tem também a corda pela coroa, esse relógio faz o movimento do punho, como energia para o automático, para o rotor, veja ele no meu punho aí, que legal, ele preencheu bem, o relógio tem uma boa robustez, é um relógio bem esportivo, ele tem em torno de 48 milímetros, contando a coroa, lug to leg ele chega a 51 e 12 milímetros e meio de espessura, note aí a fosforescência dos indexes e dos ponteiros, bem legal, eu estou no ambiente claro, eu simplesmente pus a mão em cima da luz ambiente, e ele já deu uma boa visibilidade, então se você estiver mergulhando, vai conseguir enxergar debaixo d'água, se estiver no escuro, vai favorecer a visualização do horário aí noturno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco, muito obrigado e até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.